Nessa vida que nós levei um contatinho pra cada dia É um tal de pega e não se apega, sempre uma nova analista Mas juro que vou parar e dar um jeito na minha vida Até penso em namorar, sonho em construir família Mas veio o fim de semana e deu aquela recaída Ama, nós ama sim, de segunda a quinta De sexta a domingo, compromisso é a putaria Mas ama, nós ama sim, de segunda a quinta De sexta a domingo, compromisso é a putaria Mas ama, nós ama sim, só de segunda a quinta Mas fim de semana, compromisso é a putaria Mas ama, nós ama sim, de segunda a quinta De sexta a domingo, compromisso é a putaria Entendeu ou não entendeu? Então eu vou de novo Vai segurando Nessa vida que nós levei um contatinho pra cada dia É um tal de pega e não se apega, sempre uma nova analista Mas juro que vou parar e dar um jeito na minha vida Até penso em namorar, sonho em construir família Mas veio o fim de semana e deu aquela recaída Ama, nós ama sim, de segunda a quinta De sexta a domingo, compromisso é a putaria Mas ama, nós ama sim, de segunda a quinta Mas fim de semana, compromisso é a putaria Simpissãoia E aí Obrigado.